Fala aí pessoal, aqui quem fala é Léa Miller do Brasil, tudo bom com vocês meus amores? Olha só, esse vídeo está saindo atrasadíssimo, mas saiu, o importante é que saiu. Então hoje pessoal, vamos gravar o Amiga Para de Close especial de Natal. Bem pessoal, antes de começar o vídeo, já peço e imploro que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que você já ative o sininho. Todas as notificações de todos os vídeos que temos, vídeos todas as semanas aqui no canal, então eu conto com vocês. Olha só, comprei até uma luzinha para deixar aqui no fundo, olha, só que empenhada que eu sou, caralho. Antes, deixa eu pegar meu drink, porque se eu não fazer isso sem drink, não é... estou fazendo direito. Nossa, tem um gin nisso. Gente, não beba um gin, o gin é horrível. Você acredita em namoro à distância? Não. Conheci o boy dos meus sonhos, porém ele mora a 800km de distância da minha cidade. Desisto ou vou ao fundo? Desisto. Galera, não tem um negócio de namoro à distância. Tem um vídeo que estava rolando na internet, tipo, é meme, né? Que é do menino que defende o cybernamoro, o namoro web. Gata, se for... eu aconselho você que isso vire mais uma amizade do que um namoro, porque namoro pode te fazer mal, entendeu? Tipo, porque você não está na mesma cidade que o boy, você não está sabendo... Nossa, gente, agora que eu vi que o meu copo está aberto. A não ser que você, tipo, seja muito, muito segura de si. Ah, gente, mas sei lá. Não, não rola. Não rola, amiga. Pula fora, porque na minha opinião, isso não dá certo. Esse negócio de namoro à distância é balela. É melhor vocês serem amigos do que esse negócio de namoro à distância. Porque se você quiser trair ele, você vai trair ele e ele nunca vai saber. Se ele quiser te trair, ele vai te trair e você nunca vai saber. Então, gata, é melhor você cortar esse mal pela raiz do que você ficar alimentando. Pula fora disso, dá um finito, dá um basta, porque isso não tem futuro, gatinha. E é isso, aquele grande beijo. Vamos lá, próxima pergunta. Fui pedido em namoro por um menino muito fofo, mas esse é o problema. Eu sou uma piranha do amor e não consigo segurar a periquita. Como recusar o pedido sem magoá-lo? Será que deveria dar uma chance? Gata, assim, se você vai dar uma chance pro menino pra você trair ele, já que você é uma piranha do amor, já que você quer sair pegando todo mundo, então nem inventa te dar chance. Ele já corta uma pela raiz, é que nem o outro menino lá. Não fica alimentando, gente. Se você tá vendo que não vai dar certo, se você tá vendo que não é a vibe que você tá, e nem a vibe que ele está, então, tipo, não há porquê e nem motivo, razão ou consequência, de você ficar alimentando esse amor falso no garoto, né? Então já corta logo, fala assim, olha, você é muito amor, eu gosto muito de você, a gente pode manter na amizade, mas amor não dá pra mim agora, porque eu tô em outra fase da minha vida, eu tô querendo pegar todo mundo. Mas você também não seja hipócrita, falsa do caralho, de você vir falar pro moleque, ai, não quero namorar agora, e daqui uma semana você aparecer namorando, hein, eu sou a piranha. Você, Deus, é que eu não sou a sua periquita. Você tá brava? Não, querida, não tô brava, a questão é o seguinte, não é, não é tadinha. Entendeu? Então você beijém, porque eu já passei muito por isso, isso é muito chato, cara. Não é bacana. Minha mãe namora um cara, e esse cara é muito legal, divertido, bonito, só que ele tem 23 anos e minha mãe tem 33. Eu já peguei ele na balada, e ainda assim eu traçou por ele. Queria saber o modo de falar pra minha mãe. Gata, você pegou o bode a sua mãe antes dela? Sua mãe te talaricou? Passada, passada. Sua mãe te talaricou, gata, eu tô passada com isso. Ai, gata, eu não sei, eu não sei, eu não sei o que você faria. Gata, de duas a uma, ou você cala sua boca e segue sua vida, ou então você, sei lá, deixa pra sua mãe, coitada. Coitada não, né, que a gente tem que ter dó de ninguém. Mas, sei lá, ele tá com a sua mãe agora, gata, então você se segura, segura sua periquita, igual a da outra menina também, ó, todos os casos aqui estão interligados. Você segura sua periquita e para de ficar dando em cima do boy, da sua mãe, hein. O tempo de vocês já passaram, vocês já ficaram, já coisou. Agora, se ele tiver atração de você ainda, se ele quiser ir pra cima de você ainda, aí já é outro que ele. Aí você tem que falar com a sua mãe, falar pra ela, olha mãe, a gente ficou assim e tal, já não faz um tempo, foi na balada e tudo mais, aí vocês começaram a namorar, porém agora ele tá dando em cima de mim de novo. Você fala pra ela, não esconde, não esconde, gata, porque um homem lixo não vale o bem-estar seu com a sua mãe. Então, ó, vigia, você também vigia, hein. Então, esse é o meu conselho, caia fora, não fale nada, fique na tua. Se ele ficar dando em cima de você, você fala pra sua mãe. Entendeu? Então é isso. Meu Deus. Vamos lá, última pergunta de hoje, hein. Deixa essa moto passar, porque eu moro na favela, é tenso aqui. Meu namorado sonha em fazer homenagem, porém eu nunca tive vontade e além disso, eu sou muito ciumenta e não consigo imaginar meu boy fazendo qualquer outra coisa com uma garota ou com um garoto. Ele só quer fazer se for com uma garota. O que eu faço para deixar isso de lado e conseguir realizar o sonho dele? Gata, é o que eu falo, olha, quando você está em um relacionamento, você precisa deixar isso muito claro desde o começo da relação. Vai ser só nós dois? Beleza, ok, vamos namorar então. Relacionamento fechado, só os dois aqui, certo? Agora, se desde o começo da relação vocês tiverem um combinado, olha, a gente vai ficar nós dois, mas também, de vez em quando, a gente pode ficar com alguém e tudo mais. Aí, beleza também. Mas, gata, na minha visão, isso é totalmente errado. Não cai nessa. Porque se ele está querendo fazer coisinhas com outra garota, é porque ele já não sente tanta atração física em você. E se você realizar esse sonho dele, pode ser uma... Pode ser que você esteja dando para ele, indiretamente, uma portinha de esperança de ele achar que ele pode, tipo, ter todos os meninos que ele quiser e quando ele se sentir sozinho ou quando ninguém mais querer ele, ele volta para você. Entendeu? Então, tipo, vigia isso, vai com cuidado. Eu não faria isso. Eu também já passei por uma situação dessa. Gente, vocês veem que o amigo para de close? Sempre, 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 sempre eu estou no meio, né? Eu sempre tenho uma história para contar sobre. E sim, gata, eu já passei por isso. E foi o ó, foi o ó, foi o ó, foi o ó. Porque eu descobri, eu fiquei muito chateada. E como você também deve estar se sentindo pelo fato de você se ciumenta como eu. Então, gata, não faz isso. Fala para ele, você quer ficar com outra pessoa? Se ele falar, quero, então, aquele grande beijo, a relação acabou, porta é logo ali. Você vai sofrer? Vai sofrer. Você vai chorar? Você vai chorar. Mas você vai chorar sem um chifre na sua cabeça. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês aqui, pelo amor de Deus. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com o pessoal todo. Vamos esperar dessa moto passar do cacete. Isso aí. Passou. Convertire esse vídeo com todo mundo que você conhece, com suas amigas. Mande suas perguntas e suas historinhas pelo meu Instagram, que está aqui embaixo. Manda na DM, que eu vou dar uma conexãozinha. Isso significa que eu li. Então, eu estou adorando que vocês estão participando desse quadro. Tem muita coisa para me gravar ainda. E eu vou gravar semana que vem. tem um convidado especial aqui no canal. Então, eu conto com vocês para a gente fazer um bapho. Um close certo, hein? Então é isso, pessoal. Aquele grande beijo e eu fui!